Candidato, no programa de governo você fala em descentralizar as ações de segurança pública para combater a criminalidade. Eu pergunto, como é isso? Qual é essa estratégia para a segurança pública que está pensada? Como é que o governo Pimenta vai se comportar no setor de segurança pública? Ramon, nós temos aqui uma faixa de fronteira muito grande, que deve atuar a Polícia Federal e o Exército. Eu falo de alinhar, nós iremos alinhar as polícias do Rondônia. Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal também e a Polícia Federal. Mas a Polícia Federal, eu sendo eleito governador do Estado, eu tenho que desenvolver ações e buscar o apoio do governo federal, junto à Polícia Federal. Porque irá fazer com que nós possamos coibir tanta violência que existe nas fronteiras. Lá na Ponta do Abunã, outro dia, precisou de fechar a BR para ir polícia lá. É vergonhoso o que está acontecendo no Estado, tanta violência. Veja você, Ramon, e fui eu, eu fui o primeiro a dizer isso e sustento. Rondônia tem mais de 300 policiais militares fora do quartel, trabalhando lá na Assembleia e no Palácio do Governo. O Palácio do Governo parece um quartel. Quem quiser segurança, corre para dentro do palácio, só não vai conseguir entrar. Lá trabalhador não vai conseguir entrar, só entra os peixes, mas a segurança está lá. Nós temos que devolver essa polícia para a rua. Nós temos que também alinhar o salário dessas polícias também. O plano de carreira e salário. E no governo, na eleição passada, o atual governo prometeu para a Polícia Civil e para a Polícia Penal. Isso não aconteceu. Prometeu para aquela polícia. Ele cometeu o estelionato eleitoral. Prometeu e não fez, sendo polícia. E nós iremos. Sabe por que eu irei fazer a melhor segurança desse Estado? Porque eu preciso. Eu já tive a minha casa arrombada, o meu escritório arrombado. E, às vezes, você fica esperando lá a Polícia Técnica chegar um dia, dois dias. E termina desistindo, porque a gente tem que dar continuidade na vida. Então, polícia, polícia. Rondônia hoje é um caso de polícia. E aqueles policiais que estão trabalhando. Porque a nossa briosa polícia militar tem homem de coração que a gente se sente bem e está perto dele. A nossa briosa polícia militar tem os homens que estão trabalhando todos os dias na rua. Os bandidos ficam de olho e sabem. A hora que passa uma viatura, o dia que passa. E é os mesmos policiais que estão trabalhando. Veja bem, se nós devolver esses 300 policiais que estão aí na Assembleia e lá no Palácio, se devolver em Porto Velho, com certeza a criminalidade vai a zero. Também precisamos de ações na Delegacia da Mulher. Ter mais Delegacia da Mulher e funcionando 24 horas. Veja você que esse ano foi assassinada em Rondônia sete mulheres no caso de feminicídio. Existem fim de semana de passar de 20 ocorrências de violência doméstica. E isso, a gente se combate isso, combate essa criminalidade com mais polícia. E nós temos que buscar tecnologias para ajudar. colocar, instalar câmeras pela cidade, pelas rodovias, mas também ter quem opera, ter uma central para a gente detectar esse tipo de criminalidade que existe em volta das escolas. Veja você que outro dia tinha um vídeo, um vídeo que saiu na internet, de crianças num colégio aqui, que eu não quero dizer o nome, porque é muito feio isso. Eram crianças, eram crianças. Se fosse adulta, a gente tinha que dizer, mas era criança, que pareciam estar cheirando alguma droga sintética. Isso é vergonhoso, porque uma criança daquela, o futuro dela, como será? As pessoas depois, como irão tratar essas crianças? Nós temos que combater esse time, esse tipo de crime. Mas parece que o problema da segurança no Estado, o Ramon, parece que é do povo. As pessoas que vivem numa Rondônia, está de novo aí. A culpa é dos deputados e do governo do Estado. Não podemos, essa culpa tem que ser com eles. A mão dos deputados e do governo de Rondônia está suja de sangue. Dos 127 assassinatos, está suja de sangue. A vida, dos quase 7 mil, vida ceifada pelo Covid, nós temos que atribuir eles, porque foram negligentes e estão negligenciando tanto a saúde quanto a segurança do Estado.